Música 7 metros saindo de bola total, diretamente de Buenos Aires, Brasil, campeão pan-americano. Thiago, 4 anos atrás tinha esse mesmo campeonato disputado aqui na Argentina, em Almirante Brown. O Brasil saiu derrotado por um gol. Aqui, depois, a gente vem, 4 anos depois, conquistar o título na casa deles. Qual que é o sentimento, cara? O sentimento bom de ganhar, que afinal foi o que a gente veio fazer aqui, ganhar esse título. E independente do lugar, independente de ser Argentina, independente de ser Chile, independente de ser Canadá, o importante foi sair com a vitória. Como é que você vê o crescimento desde essa competição, que foi a volta do Jordi para a seleção, até hoje? O crescimento é notável, principalmente nas categorias de base, que os meninos vêm crescendo e vêm conseguindo contribuir bastante. O problema é que precisa ter mais acampamentos, mais concentrações para que o handball possa continuar evoluindo, como evoluiu de 2012 para cá. Hoje na partida do Chile, qual que você acha que foi o momento chave durante a partida que o Brasil conseguiu pisar no acelerador e ganhar o jogo? O jogo todo a gente esteve na frente por 3 gols, a gente conseguiu controlar bastante, mas o momento chave para mim foi quando parou o tempo e o Mike pegou os 7 meclos. E ali eu já falei, hoje não vai dar para eles e hoje acho que o título fica com a gente. Isso aí. Cara, menos de 60 dias para os Jogos Olímpicos, como é que está a expectativa para realmente jogar em casa, ser convocado primeiro e jogar em casa, estar lá na vila, sentir a experiência de jogar uma Olimpíada pela primeira vez? Primeiro, não sei. Eu acho que para mim ainda está longe, que ainda tem bastante coisa para fazer, tem muitos treinos, tem que recuperar, descansar essa semana, que dia 27 a gente já reúne de novo, mas quanto mais perto estiver, maior vai ser a ansiedade e eu espero estar lá defendendo a seleção. Como é que você vê essa função nova aí na ausência do Zeba, que você está exercendo de capitão, de liderança dentro da equipe, o que você tenta usar isso aí, como que você tenta usar de exemplo, qual que é o seu estilo de capitão? Ah, para mim na verdade não mudou muita coisa, a única coisa que mudou, que eu falo um pouco na pré-eleção, que antes eu não falava, só em algum momento pontual, mas para mim continua sendo a mesma coisa, eu continuo sendo o mesmo e tendo o mesmo peso que eu sempre tive no grupo. Isso aí, a gente está torcendo para vocês que o Brasil faça um resultado histórico nas Olimpíadas do Rio. Obrigado, isso é o que a gente espera, dar surpresa nos Jogos Olímpicos. Valeu, parabéns. Valeu, cara, obrigado. Valeu.